Bom dia! Bem, hoje está um bocadinho mais fresquinho, portanto, quando sair de casa, prepare-se para isso. Volto a pedir desculpa pelo meu estado muito falhoso, mas isto não é constipação, é alergia, contra isso não se pode fazer nada, é a fruta da época. Bem, está tudo bem com a sua imagem, não é? Diz o Miguel Macedo. Perfeito, então vamos à agenda de hoje, que tive que cortar para aí mais três pontos também. E herdado nos pontos da agenda de ontem, e porque, entretanto, a atualidade vai sucedendo e há coisas muito importantes e muito interessantes para comentar. Bem, por onde é que vamos começar? Naturalmente, pelo período de desordem do dia. Porque queria comentar uma história que já andamos a falar, embora por alto, há várias semanas. É a história da ida do ministro, ou melhor, do ex-ministro Pedro Marques para o Parlamento Europeu. Pedro Marques foi um dos piores ministros que eu conheço das obras públicas, da execução de obra pública e também de gestão de fundos comunitários. Ao contrário, ele tem muito bom marketing, tem aquele ar bonacheirão, simpático, bonomia mesmo, e, portanto, vai tentando passar por entre os pingos da chuva. Depois tem outra coisa que já vem dos tempos em que era governante do governo de Sócrates, que é uma capacidade de mentir com uma voz muito tranquila, das coisas mais incríveis. Ele é capaz de dizer que está a fazer obra pública quando não está a fazer obra pública. Ele era capaz de anunciar linhas de caminho de ferro que já estavam em execução, ou então anunciar linhas de caminho de ferro que depois nunca chegaram a entrar em execução. Mas sempre que ele era risinho, simpático e tal, e, portanto, isto fazia dele uma pessoa que tinha um marketing brutal, mas, ao mesmo tempo, uma execução horrível. Eu, como disse, considero um dos piores ministros que já passou pelo governo e considero também uma das pessoas que pior executou os fundos comunitários. Aliás, não sou só eu, é o segundo ponto do período de ordem do dia. Eu não sei se foi de ler o documento. Hoje em dia é muito fácil. Antigamente estas coisas eram divulgadas em papel, era difícil chegar a elas. Depois nós tínhamos que andar com os livros e com os relatórios para tudo quanto era sítio. Hoje em dia está tudo disponível em versão digital. Se você for ao site do Banco de Portugal, faça o download do documento publicado na semana passada, que é o Bulletin Econóvico. E depois lá há uma secção onde se fala da execução dos fundos comunitários. Bom, o que é extraordinário naquele relatório do Banco de Portugal, repare, é o Banco de Portugal. Não sou eu, não é o Marques Mendes, não é o João Miguel Tavares, não é o Joaquim Miranda Sarmento. Não, é o Banco de Portugal que analisou a execução do atual programa de fundos, o PT 2020. Bem, o Banco de Portugal diz lá, preto no branco, que isto é a pior execução de fundos desde que este mecanismo foi criado. Fundos europeus, naturalmente. Ora, que eu me recordo, olhando um bocadinho para trás, isto são três décadas. Bem, o Ministro Pedro Marques é só o responsável por esta péssima prestação. Bom, mas com ele, como António Costa, aliás, como Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa, isto é tudo na mesma escola, percebe? Conseguem fazer um charivari desgraçado, dar a entender que estão a fazer a coisa mais espetacular do mundo quando estão com um dos piores comportamentos em matéria de execução de fundos. Bem, é este Ministro que vai para Bruxelas. E que o Primeiro-Ministro abriu um tabu nas últimas duas semanas, quando disse que não sabe ainda se ele vai para a Comissão Europeu a gerir os fundos. Mas imagine só um Comissário Europeu com mau track record na execução de fundos, a gerir fundos de uma Comissão Europeia. Bom, isto liga-se, porque é que eu trago este ponto hoje? Porque isto liga-se com a análise, a entrevista a Mário Centeno, que eu ontem não cheguei a analisar completamente, porque não a tinha lido na sua atualidade e não a tinha analisado. E, portanto, eu não gosto de nada a falar sobre entrevistas, nem sobre certos assuntos, sem os analisar. Bom, mas não é entrevista. Você há de ver lá um dos pontos. Mais à frente, Mário Centeno dá a entender que Bruxelas pode esperar. Isto é que ele, em setembro, logo decide o que é que vai fazer. Em setembro, em cima das eleições. Bom, eu já vou voltar a isto, mas queria pegar no outro ponto, que é, o que é que leva António Corte a promover um dos piores ministros, seguramente o ministro que pior executou fundos comunitários nos últimos 30 anos, o que é que o leva a chutar para cima? Repara uma coisa. Se Pedro Marques chegar a comissário, o que não é líquido, porque não é o governo português que manda, graças a Deus, é o presidente da comissão que escolhe, embora por sugestão dos governos e por aí adiante, mas, imagina, se o Pedro Marques chegar à comissão a gerir fundos comunitários, imagina a imagem para Portugal, que é como é que uma pessoa que tem um péssimo track record de gerir fundos, que inventou obras, que disse que ia começar outras e não começaram, chega à gestão de fundos comunitários. Isto é uma coisa inacreditável. Bem, mas mesmo que não chegue, imagina só que vai para o deputado europeu. Isto é um pontapé para cima, é um chutar para cima. Como é que isto se compreende? Bem, aqui há várias versões. Ou António Costa quer se livrar do mau ministro, ou António Costa quer selecionar já quem está a posicionar para a sua liderança, para o subsídio da liderança. E eu, neste aspecto, como você sabe, tem Pedro Nuno Santos à esquerda e tem Fernando Medina à direita, embora Fernando Medina não admita isso. Não sei. O que é certo é que é extraordinário este pontapé para cima para uma das pessoas que tem o pior track record de gerir fundos nos últimos 30 anos. Bom, já lhe falei do relatório do Banco de Portugal, vale a pena, um botigo económico, vale a haver, vale a pena olhar para aquilo e analisar, porque não é só esta matéria. Há lá questões relevantes, recados que são passados das entrelinhas, os bancos centrais são sempre muito cautelados a falar destas coisas, mas são recados que são passados das entrelinhas e vale a pena analisar aquilo. Bom, primeiro ponto da agenda 2, já passamos para a gente. Estamos quase com 915 pessoas em direto. Bem, para onde é que eu queria começar? Olha, não vá correr a entregar a sua declaração de IRS referente ao ano de 2018. Isto parece um contrassenso, não é? O Governo passou o tempo a dizer que, ah, não, já viu, este ano nós temos mais um mês, até pode apresentar até a 30 de junho. Isto deve ser uma coisa extraordinária. A gente ver um país desenvolvido, com os termos informáticos desenvolvidos, diz que o Estado sabe tudo sobre os cidadãos, porque é que precisa de entregar uma declaração de IRS até meados do ano seguinte. Isto não faz mais pequeno sentido. Eu já lhe expliquei aqui, esta semana, porque é que é. Olha, primeiro, o Governo quer fazer aproximar o mais possível das eleições a devolução de IRS de 2018, que vai ser superior à do ano anterior. Mas não é só isso. E porquê é que eu venho com esta história hoje outra vez? Porque houve um espectador muito atento que me disse assim, você ouviu a entrevista do Sr. Secretário de Estado dos Impostos, irmão da Ana Catarina Mendes, a uma das rádios e também à televisão. E eu não tinha ouvido. Fui ver. E há uma certa altura em que ele dá a entender que não é preciso, não vale a pena aprender pressa, há mais um mês este ano. Bom, eu fui analisar aquilo um bocadinho, meditar um bocado sobre o assunto e repara uma coisa, já há 500 mil famílias dos 5 milhões que entregam, pagam impostos, que entregam declarações de IRS, não é bem que pagam impostos, que entregam declarações de IRS, já entregaram a sua declaração. No primeiro dia, aliás, houve um creche reconhecido pelo próprio Secretário de Estado. Mas porquê é que leva um Secretário de Estado, que tem necessidade, se ele tivesse um lugar de preocupação, era, vamos lá resolver esta barulada o mais depressa possível, em matéria de IRS. Bem, o que é que leva um Secretário de Estado a hesitar tanto e a sugerir, porque tenham pressa, não vão ocorrer? Há outra razão. É que, como você sabe, este ano vai se entregar, vai se devolver mais, como nós explicámos. Então, repara uma coisa, até para a caixa do Estado não entrar em ruptura ou então não ter dificuldades, convém adiar isto também o mais próximo possível. Portanto, há dois ganhos. Primeiro, o Estado não se descapitaliza tão rapidamente, e em segundo lugar, vamos chegar em cima das eleições europeias, com a devolução de IRS e mais, o mais possível próximo das eleições legislativas. Bem, se isto não é uma jogada bem pensada do ponto de vista eleitoral, eu vou ali e já venho. Uma coisa é certa, eu não sei sinceramente o que é que o Estado ganha com estas coisas. O que é que o Governo ganha, percebe-se, não é? Agora, do ponto de vista de transparência, isto é do pior que pode acontecer. Bem, segundo ponto. Então não é que o Governo reviu em baixa a taxa de crescimento para este ano? Estamos a falar do programa de estabilidade que vai ser entregue este mês de Abril em Bruxelas. É sempre, em Abril. Vamos lá então fazer um bocado de história. Recente. Orçamento do Estado de 2019. Discutido e aprovado na Assembleia da República até 15 de Outubro de 2018. Insistência nos 2,2%. Mas, até há um mês, o Ministro e o Governo todo insistiam em 2%. Ai, não, vamos rever um bocadinho em baixo e tal, mas não, não vemos porque é que não é possível crescer 2,2%. Bem, o que é certo é que revelou-nos a salvo erro ontem, foi o eco, e honra seja feita, foi o eco de uma notícia, que o Governo tinha revisto, ou melhor, ia rever essa taxa de crescimento para 1,9%. Repara uma coisa. 2,2% para 1,9%. Bem, primeiro ponto, não é um 0,1 pontos percentuais, são 0,3 pontos percentuais, portanto, é uma coisa significativa. Se fosse 0,1, eu percebia a insistência no fincapé e tal, ah, mais 0,1 menos 0,1, não quer dizer nada. Mas são 0,3. E mais, vamos ver se ficamos pelo 0,3. E porquê que eu digo isto? Porque o FMI, ainda ontem, veio dizer que o Estado da Economia Mundial é precário. Ora, sabendo nós que isto é uma economia que importa muitos dos efeitos do estúdio, porque é uma economia pequenina, porque é uma economia aberta, ora bem, este impacto pode ser mais significativo. Aliás, como você sabe, o FMI prevê 1,7%, e a própria Comissão Europeia também. Portanto, aqui a questão é esta. Para já o Governo fica aquém daquilo que é a revisão lá de fora. Segundo lugar, porquê é que faz aquilo só agora? Porque é obrigado a reconhecer no Programa de Estabilidade que há alguma coisa de grave ou de menos, bom, pode acontecer a economia portuguesa em 2019. Bom, mas reconheceu. Vamos lá ver até onde é que isto vai. Segundo ponto. Nesse Programa de Estabilidade, diz-nos o ECO também, reviu o desemprego em alta. Espera aí, ainda há dias ouvimos o Ministro da Segurança Social, e ouvimos o próprio Ministro das Finanças, entrevista ao público ontem, a terceira lua, a baixa do desemprego, que não sei o quê, que vai ficar, que está nos 5,5% e vai ficar próximo da taxa natural de desemprego, sem provocar tensões salariais. Bom, espera aí. Então, e agora revê-se o crescimento do desemprego para 6,6%. É que no Orçamento do Estado estava 6,3%. Bom, como é que se compreende esta revisão em alta do desemprego? É o efeito do crescimento menos acentuado da economia? Os efeitos negativos da conjuntura externa? É óbvio que é. Então, se é assim, porquê que o Governo andou a negar durante tanto tempo e continua a negar de que a desaceleração pode ter efeitos graves da economia portuguesa? Não é? Já agora, o Governo manteve o valor do déficit. Agora vamos lá fazer continhas. Mas você que não é economista e não é especialista em finanças públicas vai perceber isto perfeitamente. Imagine esta situação. A sua economia vai crescer menos. A sua empresa vai crescer menos. Mas você diz assim, epá, o desemprego vai ficar mais complicado. Muito bem, percebe-se. Então e o déficit não fica também? Então porquê? Quer dizer que o Governo vai manter esta pressão fiscal? Ah, mas espera aí. Como a economia está a crescer menos, a pressão fiscal também não resulta em quase nada. A menos que, não é? A menos que já percebeu, o Governo vai buscar outras formas para segurar o déficit orçamental. Não se esqueça disto. Centeno quer sair em ombros, não é em alta, é em ombros. Portanto ele vai fazer tudo, vai se matar para pôr um déficit no 0%. Bom, como é que vai fazer isto? Adivinhou? Olha, é mais cativações e vai ser também menos investimento. Adivinhou? Não é? Está a ver como é que se fazem as coisas? Aguardo. Bem, é que enquanto isto tudo, como eu disse há bocadinho, o FMI disse ontem, a senhora Lagarde disse ontem, que 70% da economia mundial, aquela que tinha puxado a economia mundial nos últimos anos, particularmente nos últimos dois, neste momento 70% está a desacelerar. Portanto está a ver o impacto que isto vai ter em Portugal. Agora vamos lá à entrevista de Mário Centro. O Ministro perdeu a vergonha. Bom, como eu lhe disse ontem, o Governo tinha dito que o investimento público em 2018 ia crescer 40%, cresceu 10%, está a ver? 10% uma vergonha! Então, quando o jornalista pergunta isto ao Sr. Ministro, sabe qual é a resposta? Ele diz, ah, mas espera aí, nós na execução executámos 86% quando o Governo anterior executava 84%. Mas espera aí, primeiro ponto, foge à questão, 40% para 10% vai uma vergonha, vai uma diferença enorme. Sabe para onde é que foi esta diferença? Olhe para pagar salários e pensões, percebe? Pois não chega para tudo. Mas quando falta investimento na saúde, na educação, é um sarilho, como está a acontecer, embora o Governo não aceite isso, não é? Mas a verdade é que falta. Bom, agora é para o entrepreneur, parece que estamos no recreio. Epá, porra, tu não fizeste isto muito bem. Epá, mas aquele também não fez. Estás a ver? E eu ainda estou melhor que aquele. Isto é uma brincadeira de crianças, parece uma brincadeira de putos no recreio da escola. Crevíssimo, uma vergonha. Bom, segundo ponto, austeridade. A insistência sempre que não sei quem acabou de austeridade, não acabou nada. A prova disso, aquilo que eu expliquei ontem, o Primeiro-Ministro diz que não vai abdicar de receita fiscal, ou seja, não vai baixar impostos, porque precisa daquilo, não é para o investimento, precisa daquilo. É para estas despesas que andou a fazer, despesas que aumentou e para a qual não tem dinheiro. Apenas para isto. Bom, terceiro ponto. Bruxelas pode esperar, dizia-lhe eu há bocadinho. Centeno diz na entrevista ao público, logo para setembro, outubro, logo se vê o que é que vai dizer. Não vai dizer nada. Isto é apenas uma jogada, porque dá jeito. António Costa é para dizer, o tipo que até agora tem mais credibilidade nas finanças públicas é o tipo que provavelmente ainda pode continuar comigo no próximo governo. E depois logo se vê, você dirá, ah isso é chato, depois o pessoal, não é nada, o governo diz uma coisa ou outra, quer ver, quer ver. Bom, então espere, já lá vamos. Pré-reformas não eram para todos, espera aí, como você sabe, eu sempre disse que pré-reformas eram uma estupidez, o governo diz que não, que ia concedê-las. Em fevereiro aprovou um diploma em que dizia que os funcionários públicos, os professores nomeadamente com mais de 55 anos, mas podiam pedir para a reforma. Desde que cessassem a prestação de trabalho e houvesse a cor da entidade empregadora e mais que o Ministério das Finanças pronunciasse sobre o assunto. Mas passou-se a imagem de que aquilo seria uma solução para todos. Bom, agora na entrevista, Mário Centeno vem dizer que não é bem assim. Bom, então vamos lá fazer um bocadinho de história aqui também. Junho do ano passado, Alexandre Leitão, o secretário de Estado da Educação, quando se foi confrontada com os protestos, os professores começaram logo a dizer assim, ai, pode ser que, pá, isto, ser professor é uma profissão de desgaste rápido. Olha, imaginou as polícias, não é? Compara lá professores com polícias, mas enfim, vamos lá passar por cima disso. Depois logo se vê, se calhar até podemos abrir a porta à perna de farmácia. Uma vergonha. Não iam abrir a porta coisa nenhuma. Em fevereiro fizeram o diploma e agora o Ministro vem dizer assim, não, não, não. E isto ainda as finanças têm que falar. E o país não está em situação económica, social e financeira para poder dispensar pessoas que estão no trabalho. Está a ver o que é que... O Governo é isto. O Governo promete uma coisa e faz outra. É a novidade. A secretária de Estado da Educação, Alexandre Leitão, que eu falei há bocadinho, em junho do ano passado dizia assim, ah, mas se as pessoas pensaram que o Governo ia abrir a porta à recuperação de todo o tempo de serviço, foi um erro de percepção mútuo. Está a ver? É sempre um erro de percepção. Mas a culpa é sempre dos outros. A culpa é dos professores, a culpa é do resto da economia que não percebem. O Governo está a dizer. Bem, último ponto. O meu jornal diz hoje que o pessoal na Justiça, os juízes, vão ter mais tempo de recuperação de serviço do que o resto do pessoal da administração pública, olha, do que os militares. Isto vai dar bernarda. Mais, há um assunto que eu vou deixar para amanhã, que é a progressão e promoções da administração pública, que é outra decorrência de entrevista do Sr. Ministro das Finanças que eu não trato aqui hoje, já estamos a ficar sempre. Bom, vamos rapidamente para o quinto ponto, que diz assim, o antigo chefe da Troika, o Sr. Thompson, esteve aqui em Lisboa numa conferência. Sabe o que é que ele disse? Que, afinal, o programa do estamento português foi bastante bem sucedido. Repara a diferença de linguagem entre um técnico, mil e cento pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Vamos ter... Vamos ter... Eu já explico. Bom. Peraí. Então, o FMI, de vez em quando, a Sra. Lagarde, não é lá, mas o Quintas, a Comissão Europeia também. O Jucairo até pede desculpa, não é? Bem, mas afinal, ele diz que foi bem sucedido. E sabe porquê é que diz que foi bem sucedido? Porque Portugal regressou aos mercados pelo seu pé. Quer mais uma informação. Este Ministro das Finanças está a farto de fazer publicidade à volta de déficit 0,5%. Ele baixou de 3 para 2 para 0,5. Sabe quanto é que o Dr. Viatoga-Esparra e a Troika fizeram? Baixaram de 11 para 3. Agora veja a diferença. E diga lá onde é que está o problema da falta de Martin. Apenas nisso. Mas a coisa que a mim me espante é... Peraí, António Costa deixou o Sr. Tom, sem dizer isto, e não se atirou ele? Deve estar distraído. Suponho... Digo eu. Bom. Último ponto da conversa de hoje. O Estado só funciona com ameaças. Sabe porquê? Antes de ontem, vinha eu de viagem e no carro ouço uma história sobre os militares iam deixar de ter assistência nos hospitais da CUF, ou seja, da Jedmel, e também no da Luz. Porquê? Porque o Estado não pagava aos hospitais. Até houve um responsável da Antissão Militar que até veio acusado das verbas estarem a ser desviadas por outras coisas. Bom, ontem ficámos a saber que afinal já voltou tudo atrás. Sabe porquê? Porque o Estado voltou atrás e disse, pá, não, não vamos pagar o que tínhamos a pagar. Está a ver como é que o Estado funciona? Só funciona com ameaças. E depois vem-me contar histórias sobre o fim da austeridade. Eles não andam a pagar porque não têm dinheiro, porque o dinheiro vai para outras coisas. Percebeu? Isto é uma vergonha. É inadmissível. Está a ver? E acima disto, esta malta ainda nos vem contar histórias sobre o fim da austeridade. Puseram-se a aumentar salários como não deviam ter aumentado de um momento para o outro e agora ficaram com o meio bem nas mãos. E mais, deixe-lá vir a maior desaceleração económica. Eu acho que não vai haver recessão coisa nenhuma. Vai ser só desaceleração e a gente vai ver onde é que vai parar a pressão sobre a despesa e sobre o investimento. Mas nessa altura conversamos. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às mil e cento pessoas que estão em direto e dizer-lhe que amanhã, às oito da manhã, eu estarei aqui de novo. Quanto ao Think Tank, vai regressar esta semana, ainda não sei se é hoje, mas eu também darei conta disso, que o Joaquim está de volta também. O Joaquim é guiar. Bom, para o final, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre. Olhe, coloque aí um gosto e faça partida nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã de manhã.